Fala galera, beleza? Aqui é o Fala Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bonitinho, hoje vamos sobreviver na ilha do Roblox, que parece ser Minecraft. Olha isso, tentei como a gente cavucar aqui os bloquinhos. E eu vi que tem até uns bichinhos, olha só, coelho. Olha só que bonitinho galera, tem também vaquinha. E o legal desse jogo do Roblox, que nós podemos jogar como se fosse Minecraft, tem farms e também tem missões. Então essa aqui é a ilha que nós começa e pode evoluir e fazer uma mega ilha. E tem até um portal do Nether galera, só que esse portal não nos leva no Nether, e sim pra cidade. Vamos nadar aqui rapidão, que eu vou mostrar pra vocês a cidade. Olha só que cidade bonita véi, ó tem um cara aqui, vamos falar com ele? Quem é você? Como você chegou aqui? Eu não vejo rosto novo há anos. Galera, isso aqui é basicamente missões. Ou você ficou preso em uma ilha? Isso é loucura. Bem-vindo à aldeia de Siana. Se você quiser ficar por perto, é melhor você se tornar útil. Vaz Minas, meu amigo Bijorne poderia usar suas mãos como as suas. Ah galera, ele me passou a missão aqui ó. Então vamos encontrar esse amigo dele, que é o Bijorne. E galera, que cidade bonita véi. E nós podemos conversar com várias pessoas, ó. Essa aqui é a Brenda, mas depois a gente fala com ela. Na verdade, eu tenho que ir atrás da mina né? E o Bijorne tá lá dentro. Então deixa eu ver se eu acho essa mina. Será que tá por aqui? Hum, opa, acho que eu tô vendo. Tá ali a mina galera. E chegamos. Olha, entra na caverna e fala com o Bijorne. Mano, que da hora essas missões. Caraca, eu vou achar. Ah ó, nós começamos também com algumas ferramentinhas e também alguns pães. Já bora comer esse pãozinho aqui ó. Olha lá, vai resetando a fome né. Tá, vamos colocar a primeira pessoa aqui. E vamos ver qual missão que o Bijorne vai falar pra nós. Fala aqui com ele. O quê? Você ficou encarado em uma ilha? Isso é realmente uma droga. Bem, o mínimo que você poderia fazer é ajudá-lo a se situar nessa cidade. Aqui está uma lista de coisas para coletar para você começar. Boa sorte. Eita pega, o que ele vai me dar aqui? Ah galera, ali no cantinho tem uma lista ó. Tem que pegar ferro, carvão e cobol. Que é cobolstone né, pedra. Então vamos tentar minerar aqui ó. Isso aqui. Isso aqui deve ser cobolstone. Vamos ver aqui. Eu tenho que pegar 10 pedra. Boa, já peguei 5 de uma pancada só véi. Ó, tem um negocinho ali também. Tem mais pedra aqui ó. Achei já vou completar essa missão. Vamos ver. Ah, peguei só mais um pouquinho. Falta duas pedra. E tem mais aqui. Caraca galera, que da hora. É como se fosse um novo Minecraft, tá ligado? Olha lá, peguei as 10 pedra. Agora, tem que pegar carvão. E essa mina aqui parece que é gigantesca galera. Eu tô com medo. Aqui ó, tem carvão. Tem até um cara perdido ali também ó. Beleza, carvãozinho. Falta dois agora. Tem mais pedra, não quero pedra. Aqui ó, spawno carvão na minha frente. Boa, peguei o carvão. Agora falta o ferro. E onde que eu vou encontrar ferro agora véi? Eita peguei, eu consigo correr rápido. Caraca borracha. Ó, vamos adentrar mais ainda nas profundezas dessa caverna. E achei ferro. E também achei um baúzinho ali. Bora pegar aquele baú antes que aquele cara pegue. Tá, peguei ferro aqui. Nossa, peguei um ferro só véi. Tá, vamos tentar fazer esse pacor aqui. E ver se consigo ligar. Ah, nem precisa fazer pacor véi. Boa, peguei o que? Ó, tem inventário também. Lá em goste de ferro. Peguei oito barrona. Caraca borracha. Que da hora véi. Ó, quer que eu bostone que eu não quero? Quero ferro pra poder completar a missão. Galera, essa caverna aqui é muito grande mesmo. Olha aqui esse abismo. Tô com medo de cair véi. Beleza. O que que é isso aqui? Olha, alguma coisa escrito galera. Deve ser algum primata que escreveu na pedra né, não sei. Mas pra cá aparentemente não tem nenhum ferro. A não ser que já cataram tudo né. Acho que é melhor eu ir pra outro lugar. Lembrando galera, se você quiser a parte 2, deixa muito like nesse vídeo. Pra nós poder evoluir a nossa ilha, beleza? Então nós podemos sair da ilha também. Focar em fazer missões. Ou focar na ilha, aumentar né, fazer a nossa casa. Então esse joguinho aqui ó, tem muitas coisas que podemos fazer. Eu já peguei dois ferros. Falta três. Opa, achei. Então vamos cumprir essa missão. Ah moleque, deu certo. Agora volte para falar com o Bjorn. Ó, achei mais um feritio. Olha galera, quem tá aqui comigo? É o Fino. Opa. O Fino também tá fazendo as missões ó. Peraí que o Bjorn tá falando. Uau, eu nunca vi um novato conseguir tudo isso tão rápido. Você tem um talento. Passe pela minha loja alguma vez. Para transformar essa sucata nas melhorias de ferramenta. Eita, pegou alguém de espirra galera. Que da hora. Bom, o Fino tá mineirão lá né, tem que conseguir a missão. E agora nós podemos passar na loja dele pra conseguir ferramentas novas. Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Acho que é ali ó, que é a cidade. Mano, tem as galinhas aí. Será que eu posso pegar elas? Deixa eu ver. Dá pra me caçar galinha galera. Olha, eu droppou frango. Caraca véi. Olha essas galinhas aqui, olha diferente ó. Tá vendo que ela tá pegando fogo? É porque é uma galinha de essência. Ó, droppou pena. Aqui ó, essência de fogo. E com essa essência nós podemos fazer muitas coisas. Tem que ter um boi ali também ó. Mas bom, deixa eu dar uma passadinha aqui na cidade. Ver se eu acho essa loja dele né. Ah, tem a Brenda também galera. Deixa eu ver. Fale com a fazendeira Brenda. Ei, você deve ser o carne do Play. Bjorn me contou tudo sobre você. Eita, pega. O Bjorn é fuxiqueiro. Você quer aprender sobre agricultura? Eu quero. Certo, vamos começar com o básico da agricultura. Você viu quais cais manchas de grama alta ao redor? Eles tem uma boa chance de deixar cair semente de colheita. Se você colê-las, vai experimentá-lo. E colhe algumas sementes de manchas de grama alta. Em todo lugar. Se que semente de trigo deve fazer bem. Ah galera, agora temos uma missão aqui ó. De pegar semente de trigo. E aparentemente, pelo que entendi, nós coleta de grama alta. Então isso aqui é grama alta? Ah, grama alta tá falando aqui ó. Então a gente pega e passa a inchada. Olha lá, colino, mas não dropou. Ó, tem trigo aqui ó. Esse trigo não é meu. Então vamos ver se consegui achar grama alta pelo recinto aqui né. Cara, que cidade bonita véi. Que tem grama. É, não tá dropando nada não véi. Opa, olha só. Achei que é grama alta galera. Eu acho que é ela que dropa. Dropou. Dropou coisa, dropou coisa. Já dropou aqui ó, a semente de trigo. Eu só preciso achar mais quatro aqui ó. Tem mais. Escolhe tudo aqui ó. Pera aí. Boa, consegui achar duas sementes. Cadê as gramas altas? Só tem a Jéssica também. Depois a gente pode falar com ela. Caraca véi, achei de NPC com missões mano, esse jogo. É muito legal. Mas daqui a pouco eu quero voltar pra minha ilha. Pra poder plantar esses trigos. Que isso que? Ah, colhei a florzinha. Ó, a grama aqui ó, tem grama. Ah, não dropou. Opa, dropou. Missão completa. Olha, tem a casa do pescador. Eita pega. Depois a gente vem aqui. Volte para a fazenda da Brenda. Vamos lá falar com ela. Brenda, consegui seus trigos. Ó que bom, você voltou. E você tem algumas sementes. Você deve voltar pra sua ilha e tentar plantá-lo. Em uma Churched Dirt. Que eu acho que é terra cultivada, né? Para cultivar um pouco de trigo. Ah, que da hora galera. Ó, tem um NPC ali ó, com missão. Que é o Bidjorn. Mas eu não vou falar com ele agora não. Eu quero voltar pra minha ilha. Pra começar a fazer plantação. Aí ó, chegamos. Ah, já tem plantaçãozinha aqui ó. Já bora colher esse negócio. Aí ó. Bom gente ó, não mostrei pra vocês. Mas aqui tem o nosso inventário ó. Então já temos aqui grama, pedra, carvão, ferro né. Lá em gosto de ferro que eu ganhei também. E se eu vir aqui no martelinho, eu posso craftar alguns itens. Então eu só posso craftar aqui madeira né. Porque eu só tenho madeira. Algumas portas. O que é isso aqui? Forno. Olha, eu acho que eu vou fazer uma fornalha. Olha lá, fiz a fornalha. Aí né, vem aqui ó. Pega o forno, coloca na hotbar. E podemos colocar esse forno no chão. Vamos colocar mais ou menos aqui ó. Aê. Deixa eu ver. Dá pra nós assar coisa? Que da hora galera. Eu posso assar aqui a carne dos frangos. Olha o carvão aqui. Caraca véi. Minecraft galera. É literalmente um Minecraft porém no roupa. Olha aqui. Ó, tem machado aqui. Madeira. Olha lá, vamos craftar madeira aqui. Porque eu quero fazer a nossa casinha. Bom, abre seu inventário apertando a letra E. Ou clicando no ícone. Ah tá, você pode pegar madeira. Transformar madeira também em coisas ó. Tipo, processar madeira no caso. Deixa eu ver. Vamos processar tudo aqui. Aí com isso aqui, nós pode começar a fazer a nossa casinha galera. Que da hora mano. E a textura é muito bonita. Textura é HD, tá ligado? Mas cadê? Será que eu ganhei a sapling? Ganhei. Então vamos plantar essa árvore de novo aqui ó. A gente pode ir farmando ó. E eu vi que toda hora spawna bichos aqui ó. Galinha, vaca. Mas se ele spawna o coelho né. Então nós podemos fazer cercado. Ó, tá aqui o coelho ainda. Que bonitinho galera. Será que tem como a gente procurar ele? Ele fica pulando. Deixa eu ver se ele dropa coisa. Morre coelho. Morre. 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 Eu quero só carne. Vai. Aí. Olha, dropou cenoura. Que que é isso galera? Dá pra gente plantar? Ah, deixa eu fazer um negócio que a Brenda falou pra mim. Que é plantar aqui o trigo né. Então a gente tem que arar até aqui ó. A caixada. Pera aí ó. A gente vai arando que bonitinho. Tira essa grama aqui ó. Aê ó. Sobrou também agora três aqui ó. Pra gente poder plantar cenoura. Plantei cenoura. Ah, eu comi a cenoura. Não. Eu queria plantar cenourinha. Então dá pra gente fazer o que ó. Nossa, tem até máquina que dá pra fazer galera. Serralheria. Só que tá tudo bloqueado. Tá vendo? Deixa eu ver se assou aqui o negócio no forno. Ah, assou ó. Já bota também o fel pra poder assar. Tá assando aqui nossos ferítios. E eu queria ver se tem como a gente fazer uma máscara ferramenta melhor. Mas eu acho que eu vou ter que ir lá na lojinha do Bijorn. Que ele falou pra nós poder ir lá né. Melhorar a ferramenta. Mas olha só, já tem aqui mais ferro. E pelo que eu percebi galera, aqui não é o mesmo craft igual o Minecraft né. Tipo, eu clico aqui e eu escolho se eu quero captar ou não né. Então ó, quis que? Graveto, vara? Ah, vou fazer. Talvez eu tenha que ter vara pra poder fazer uma pegadinha melhor. Tá, fiz aqui a vara. E agora? O que que liberou pra mim? É, aparentemente não liberou muita coisa não véi. Tá bloqueado. Eu preciso do nível 3. Ah, eu tenho nível 2 aqui ó. Que que é isso aqui? Massa. Ah, se faz com o trigo. Vamos fazer bastante. Então eu fiz aqui massa de pão ó. Já bora botar pra assar esse negócio. Pega meu ferro. Isso aqui deve dar pão? Eu acho que deve dar pão. Aí ó, deu um pãozinho. Já pega aí pra nós. Tá gente ó, vamos dar uma nadada aqui pra ver nossa ilha ó. É meio que um chunk, tá vendo? E nós pode meio que... Ih, caiu o galo ali. Eita, pega. O galo morreu vai. Então nós pode expandir nossa ilha e sobreviver galera. Tem como a gente fazer máquinas, farms e tudo que dá pra fazer no Minecraft. Mas eu queria muito evoluir minhas ferramentas. Só que eu não tô conseguindo saber vai. Bom, deixa eu pegar aqui minhas paradas. Que eu vou tentar ir lá na cidade de novo. Ver como que melhora a minha ferramenta ó. O trigo tá crescendo. Eu tenho o ferro aqui, mas eu queria muito fazer sabe o que? Um balde. Um picarete é melhor. Balde nível 3. Tá, já sei ó. Vamos cortar madeira que eu acho que dá XP. Vou pegar essas madeirinhas aqui. Boa. Vamos limpar tudo também aqui o terreno. Matar animal também em drop XP? Vamos ver. Morre vaquinha, morre. Me desculpe. Eu quero só XPzinho. É, dá um pouquinho de XP, mas não é muito. Ah, galera. Aqui as missões ó. Então nós podemos fixar aqui ó. Pra poder saber como que faz as missões ó. Obtenha a sua primeira espada. Ah, vamos lá completar essa missão agora. É isso que eu queria. Ferramentas novas. Então temos que falar com o Bidjorn. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui ó. Ô Bidjorn, tudo bom? Eita, dá pra entrar aqui na casa dele? Eita galera, que da hora. Aqui ele aqui de novo. Ah, tem meio que uma loja. Que da hora ó. Vai gastar aqui vara e cobol. Cobostone. Ah, mas eu gastei minha cobolstone fazendo um fornalha, véi. Mano, que da hora. Deixa eu falar com ele aqui fora. Pra completar essa missão ó. Fala com o Bidjorn. É bom vê-lo novamente. Entre na minha loja se você quiser forjar umas novas ferramentas. Tá, eu já entendi já. Porém eu tenho que pegar cobolstone, véi. Então deixa eu lá minerar um pouquinho. Vou pegar só um pouquinho de pedrinha. Mais rápido, rápido, rápido. Beleza, peguei aqui mais 10 pedras. Bom, acho que eu peguei pedra o suficiente. Agora vamos lá evoluir as nossas ferramentas. Ô Bidjorn, cheguei. Eu quero fazer aqui ó, uma espadinha. Deixa eu ver. Será que eu faço espada ou picaretinha? Se bem que a picareta vai deixar eu minerar mais rápido. Tá, vou fazer a picaretinha de pedra. Olha lá ó, acabou a vale, acabou a cobolstone. Mas agora eu tenho ferramenta de pedra. Cadê? Boa meu querido. Isso aqui eu vou até jogar fora. Ah, não tem como jogar fora? Ixi, não tem galera. Mano, olha que bonita. Aqui é onde ele foge as paradas ó. Que da hora, véi. Ah, agora eu tenho que fazer a espada ó. Tá vendo? Na verdade eu vou ter que fazer tudo. Então agora eu vou pegar bastante pedra lá ó. Pra nós poder fazer essa missão que ele tá pedindo. Olha, essa picaretinha aqui é um pouquinho mais rápida. E eu também peço que me dá mais XP. Isso é bom. Já já eu vou pro level 3 e vou liberar mais coisas pra craftar. Olha lá galera, mais um pouquinho eu consigo level 3. Pega esse carvão. Boa, level 3. Caraca, liberou muito mais coisa. Mano, que da hora. Agora liberou bard. Ah galera, que massa, véi. Eu queria muito fazer uma parte 2, véi. Então se você acha que merece uma parte 2, deixa muito like nesse vídeo, beleza? Agora vamos lá falar com o Bjorg que eu consigo fazer agora as ferramentas. Peguei bastante pedra. Beleza, galera, ó, tamo aqui, então a gente tem que fazer todas as ferramentas. Então faz aqui, primeiramente, a espada. Forjei, beleza? Ótimo, se você quiser aprender a usar essas coisas, você pode ir para o Hangpain, Iceland. Alguns monstros que você pode treinar lá. Boa sorte. Tá, mas eu não quero treinar com monstros não. Deixa eu ver, dá pra gente comp... Nossa, espada de ferro. Ó, eu já posso fazer. Nossa, agora sim, eu acho que eu já tô preparado pra enfrentar alguns monstros. Uhul, que da hora. Bom, eu não vou enfrentar monstros agora, porque eu quero deixar isso na parte 2, se caso vocês quiserem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!